Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, sem preencher vagas em concurso, o IBGE publicou ontem mais dois editais complementares para agente censitário operacional e para coordenador censitário de Subaru, tudo bem? Fique comigo até o final desse vídeo, que é para você entender o que é que está acontecendo e o porquê que o IBGE divulgou mais estes dois editais nos quais não vai ser necessário realizar provas para assumir a vaga, tudo bem pessoal? Eu me chamo Dradivan, sou pedagogo, sou professor e também te convido a se inscrever aqui no nosso canal para nos acompanhar aqui no YouTube. Bom pessoal, esta é uma matéria do Folha Dirigida, se você quiser vir para cá, o link está na descrição desse vídeo. Então vamos lá, a fim de complementar vagas não preenchidas em edital publicado no ano de 2019, o IBGE abre mais 107 vagas para cargos de nível médio. Quem não conquistou uma vaga no concurso do IBGE em 2019, agora vai ter uma nova oportunidade nesta semana. Quando falamos semana, é apenas desta semana mesmo. As inscrições começaram nesta segunda-feira, que foi ontem, e vai até sexta-feira apenas, tá pessoal? Então já corre aí quem quiser, estiver interessado em realizar estas inscrições. Olha lá, o primeiro edital complementar traz 97 vagas para o cargo de agente sextário operacional, o ACO, que o salário vai ser de R$ 1.700. As oportunidades estão distribuídas pelas capitais do Alagoas, do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Vai ter vaga para CCS em Minas Gerais, né pessoal? Mas aqui para agente sextário operacional, só vai ter para as capitais dos estados do Alagoas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Como é que vocês vão fazer? Olha lá, para concorrer, os candidatos devem ter o nível médio completo. Os aprovados serão contratados pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Os contratados terão ganhos de R$ 1.700,00, mais os auxílios de alimentação, transporte pré-escolar, assim como férias e 13º salários proporcionais. Lembrando que aqui, pessoal, o nível médio vai valer 5 pontos, tá? Prova de título. A prova que vai ser vai ser provas de título. Não vai ser mais essa prova escrita, tá pessoal? Então quem tiver nível médio já vai estar 5 pontos. Quem tiver ensino superior incompleto, quem tiver cursando ensino superior, vai ter ali 7 pontos. E quem tiver um ensino superior completo, em qualquer área, vai ter 10 pontos, tá? Então vai ser, estas vagas vão ser disputadas com esta prova de título aí, tá? É sobre o nível de... o nível escolar de cada aluno. Olha lá. Quem quiser baixar o edital, o edital já tá no meu... tá no link aí, ó, que vocês vão entrar lá no meu grupo do Telegram. Já vai ter os dois editais lá para vocês dar uma observada bem mais calma, tá bom? Sobre este cargo aí. Quem tiver interessado, só clicar no link aí, que já vai estar direto. Vocês já vão baixar o edital lá no meu grupo do Telegram. O segundo edital conta com 10 oportunidades no cargo de coordenador censitário de Subárea. As oportunidades estão distribuídas em 10 municípios. Olha lá. Serão municípios de Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 10 vagas para estes 5 estados. Isto. Neste caso, os candidatos também devem ter o nível médio completo, além da Carteira Nacional de Habilitação Definitiva ou Provisória. No mínimo, na categoria B, no prazo de validade, tá? Então, aqui, além do nível médio, vai ter que ter uma carteira... a Carteira Nacional de Habilitação, a nossa CNH, e vai ter que ter, no mínimo, a categoria B. Olha lá. Está dizendo o seguinte. Os ganhos serão de R$3.100,00. Aqui também vai ser prova de títulos, tá, pessoal? Do mesmo jeito, nível médio 5 pontos, nível superior incompleto 7 pontos e nível superior completo 10 pontos. Os ganhos iniciais para os aprovados R$3.100,00 com direitos ao seu alimentação, transporte, pré-escolar, assim como férias e décimo terceiro salários proporcionais. Os aprovados serão contratados pelo prazo de um ano, cabendo prorrogação também por igual período. Imagina aí você assumindo um cargo, né, sem precisar fazer provas aí. Muito legal mesmo. Se na sua cidade, baixe o edital também, já está no meu link, está lá no meu grupo do Telegram, vocês podem baixar, entra no grupo, já vai estar lá no comentário fixado, já vai ter os dois editais lá, tanto para a CEL como para a CCS. As inscrições vão até sexta-feira, tá, pessoal? Como eu falei, vão dar segunda-feira, dia 2, e vai até a sexta-feira. Corre lá, vocês podem se inscrever da forma online presencial. Lá no edital vai ter o e-mail, né, vai ter o e-mail que vocês vão mandar os seus currículos, e vai ter também o endereço para quem quer fazer a inscrição presencial. Vai ter o endereço de acordo às cidades, né, de acordo às vagas. É só vocês baixarem o edital, na qual já está baixado, só entrar no meu Telegram, né, e baixe esse edital e vê direitinho se vocês vão ter vagas aí nas suas cidades. Tá bom, pessoal? Olha lá, os interessados podem se inscrever de forma online ou presencial. Para os cadraços feitos pelo computador, os candidatos devem enviar a documentação exigida no edital para o endereço de e-mail correspondente à região, cidade, estado e cargo desejado. Como eu falei, vai estar lá no edital, tá? Vocês observam direitinho. Já os cadraços presenciais devem ser realizados nos postos listados no edital. Não há taxa para participação nessa seleção. Então, além de não ter provas, você não vai precisar pagar inscrição. Olha que legal, pessoal. Uma oportunidade única, única mesmo, para quem quer trabalhar no IBGE sem fazer muito esforço, digamos assim. Os documentos entregues ou enviados no período de inscrição serão avaliados. A análise curricular será a única etapa desse processo seletivo. É como eu falei, né? Eles vão observar a prova de título. 5 pontos para nível médio, 7 nível superior e completo e 10 pontos para nível superior e completo. O resultado preliminado desta etapa sairá no próximo dia 16, com prazo para recursos nos dias 17 e 18, conforme o edital. O resultado final sairá no dia 20 deste mês. Nós sabemos aí que nesses estados está tendo poucos profissionais para tomar conta do censo. E precisa demais. Por isso que eles abriram estas vagas aí. Então aproveitem, pessoal. Está faltando estas vagas? Aproveitem e já entre aí, tá? Já faz sua inscrição logo, porque vocês não vão ter outra chance como esta, não. Lembrando aí que isso pode acontecer também para recenseador. Nós tivemos pouquíssimos, né, inscritos para recenseadores. Mas no momento aconteceu para a CO e CCS. Aproveitem. Os salários são legais. 1.700 e 3.100. Aproveitem. Não percam esta oportunidade. Tudo bem, pessoal? O resultado já vai ser dia 20. Por que a pressa, Andrade? Porque eles estão precisando de mão de obra. Então é momento certo mesmo. Eles devem, sim, fazer este concurso o mais rápido possível, né? Para preencher estas vagas e assim dar segmentos nos treinamentos do Censo Demográfico. Visto que já estão tendo os treinamentos, né, pessoal? Já começou os treinamentos em vários estados aí. Lá no site do IBGE fala direitinho. Vocês verem aí que o Censo deve acontecer no dia 1º de agosto. Todo mundo deve estar nas ruas. Gostaram do vídeo? Deixe o seu like aí. Comente e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande abraço. Nós nos vemos nos próximos vídeos sem falta. Não se esqueça de deixar o like porque é muito importante aqui para o nosso canal. E se inscrever também caso ainda não seja inscrito do nosso canal. Um grande abraço. Ficamos por aqui. Falou. E até o próximo vídeo.